Não vá, não vá, não vá, não vá, vá. Você vai, você vai, você vai, você vai. É, Aysen. O que é isso? O homem está ablado, né, por todos? Aqui. O que é isso? O que é isso? É isso aí. É isso aí? É isso aí? É isso aí. É isso aí? É isso aí? É isso aí? O que é isso? Foi aí? Como você vai dar? Como você vai dar? A câmera, sim. Está aqui. É isso aí. O que foi fazer? Doutor, 15? De repente. Ok. Bom, vantá. Isso aí? O que é? O que é? É o que? O que é? Estão 2x? O que é? Não tem 2x? 1x? O que é? Estão 2x? O que é? Estão mais 1x? Nesse. O que é isso? O que é isso? Aqui, aqui, aqui. Nossa, olha aqui.